Fala galera, aqui é o Amonty e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Amogos.io Aquele joguinho de conquista de territórios que utiliza os personagens do Among Us Os impostores maneirões do Among Us É o seguinte cara, hoje eu quero ir com esse azulão aqui, bora dar um play e bora jogar E hoje eu fui desafiado por um monte de inscritos a conseguir 100% o record, 100% Está todo o território, então a gente vai tentar conseguir 100% Meu nome vai ser AB 100%, bora pegar 100%, foi lá Quero só ver cara, o meu record é 42% que eu consegui no último vídeo cara Vamos com tudo Ó, já elimina esse bestão aqui ó, o cara tentou invadir meu território Se lascou né, ninguém invade o território do ABU de 100% Ó, bem de boinha, agora vem por aqui ó E vem fechando aqui Olha, só um amigão aqui louco pra me atrapalhar né mano Mas já vai e foi eliminado E sempre olhando no mapa, porque os caras, eles tentam te eliminar mano De tudo quanto é jeito Ó, alguém tá pegando meu território pra cá E eu vou voltar né, vamos ver o que esse bestão tá fazendo Ó, provavelmente esse daqui Eliminado Olha lá, morreu o bestão Cara, vou fazer uma estratégia né Vou fechando aqui ó Ó, já tô em primeiro lugar Já eliminei o amigão aqui Calma aí Preciso fazer minha estratégia de fechar o mapa inteiro Agora eu vou fazer aqui ó Bem de boinha Mano, agora eu vou arriscar muito Quer ver? Ô cara, sai fora rapaz Agora eu vou sair mano, daqui ó Sai daqui E vou pegar tudo mano É na sorte Caraca, deu muito certo velho Só que eu vou ter que voltar aqui ó Porque o cara tá conquistando meu território ali ó Já morreu Se lascou Matei E morri Nossa, por muito pouco Cara, eu preciso tirar esse cara daqui ó Esse cara aqui tá louco pra me atrapalhar Se lascou Ninguém vai atrapalhar o Abut não mano Ninguém vai atrapalhar o Abut aqui não mano Olha lá ó Se lascou Caraca velho 20% Cara 100% do mapa é mais difícil do que parece É muito complicado Morri Nossa, por muito pouco Agora vem aqui E eliminou ele E morri Sorte que os caras são meio besta né Ô louco Vacilou Ô louco O cara joga bem mano Mataram ele Mataram ele 21% E ter alguém pegando meu território Provavelmente é esse amigão Ô louco Quase que eu morri velho Morreu Ah Ha 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 Ui Morri Nossa Por muito pouco mano O cara é bom hein Ô louco cara Morreu Ô cara Difícil passar hein Difícil passar de 20% Difícil Pra caramba Passar de 20% Eliminado É muito lotado o mapa Muito lotado Vamos tentando Pelas bordinhas Pô Os caras estão do outro lado ali Tentando tirando tudo Minha massa Caraca velho Todo lugar Tem alguém Pegando a minha massa O cara bateu sozinho Os caras batem sozinho Mano Os caras batem sozinho Olha lá 30% do mapa Morreu Morreu E vem aqui E elimina E vem aqui E elimina Ha 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 34 hein Quase chegando No meu recorde Ô louco amigão Que isso Cara Morri 35% Pô cara Sacanagem 19 kills Quase passei Meu recorde Mano Ô cara Aí é complicado hein Vamos com o impostor Vamos com o vermelho O vermelho sempre dá sorte E vou colocar o impostor aqui ó AB impostor O AB impostor Está de volta mano E não adianta galera Tem que ser de boinha mesmo Caraca amiguinho branco Difícil eliminar hein cara Pô cara Ó amarelão já foi O azulão primeiro lugar Também já foi Mas o brancão Joga bem Ó o brancão Joga bem demais mano Vacilou Morreu Ha 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 Morreu sozinho ainda mano Vacilou Morreu E aí amigão Eu sou o eliminador De primeiros lugares Cara Até chegar no primeiro lugar Eu fico eliminando Tudo os primeiros lugares Olha lá ó Quase Olha lá ó É eliminado Primeiro lugar Ganhei a coroinha Agora ninguém me segura mais mano Mas pensa Num joguinho complicado Bem complicado mano Vai garantindo A primeira colocação E logo logo Eu já estou com 10% Ó o cara pegou Metade do meu corpo ali ó Morreu Ó o espertão aqui ó Vou ter que eliminar ele Olha lá ó Pum O cara é um sacana mano O cara tentou trollar o Abut Vai morrer né Caraca velho O tempo todo Gente tentando pegar meu território O tempo todo cara Morri Caraca velho Joguinho difícil hein Vamos mudar para A B Abut Normal A B Abut Quero ir com o laranjão Cara E se eu ficar Utilizando a estratégia Do círculo Ficar circulando Em volta assim ó Acho que chega uma hora Que não vai dar né mano Complicado Um já eliminou Será que dá certo Cara Essa estratégia Assim ó Já que eu nasci bem no meio Acho que dá né Cara Ó Cuidado Fazer a estratégia do chifrinho Você vai fazendo chifrinhos ó Chifrinhos 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 Vai fora mano Chifrinhos Agora vai Ô louco Primeiro lugar Agora vai completando Os chifrinhos Ó Vai completando Agora faz novos chifrinhos Vem de boinha Estratégia dos chifrinhos Que é bem arriscada também Mas me garantiu Primeiro lugar ó Tô brigando Com o cara Pelo primeiro lugar Muito boa Essa estratégia mano Oi Morreu Oi Caraca velho Nossa Ó Amiguinho Cara Tá Complicado 12% Tá Complicado Utilizar A estratégia do Do chifrinho Cara Se a galera Tá jogando melhor Só sei que eu tô Conquistando Tudo centro Olha cara Eu acho que essa Estratégia é boa Acho que essa Estratégia é boa Cara Morreu Amiguinho Caraca Caraca mano Por pouco Boa essa estratégia Cara Muito boa Mano Morreu O vermelhão Quase 120% Morreu Cara Olha isso Já conquistei Praticamente Todo O centro Do jogo Mano Morreu Eu aproveito Já conquistei Praticamente Todo O centro Do jogo Vamos De boinha 20% Cara Tem que tomar Cuidado Porque Essa estratégia Também Tem falhas Tem bastante falha Cara Dá pra tentar Fazer maior Corri Pô cara 22% Conclusão É difícil Pra caramba Conseguir 100% Falei novamente Não consegui Caraca Velho Galera Seguinte Se vocês querem Ver o Abut Conseguir 100% Porque eu vou Precisar jogar Muito Vou precisar Treinar Muito Descobrir Estratégia Do 100% E botar Em prática Aqui em vídeo Pra vocês Então se vocês Querem mais vídeos Desse jogo Aqui no canal Comente Nossa palavra Secreta 100% 100% Desse jeito A nossa palavra Secreta Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau